Te criticam, mas só Deus que te conhece Mas não dele gança isso, nada disso eles merecem Os acusadores falam o que querem Quanto mais eles te ofendem, Deus honra você Deus tem pra vida da gente planos e promessas Se o invejoso me odeia, isso não me interessa Ele fica só de longe me observando Armando os seus laços pra me ver no chão caído A inveja é terrível, também é cruel Foi por causa dela que caí e matou a pele Invejado foi José pelos seus irmãos Lhe jogou no poço, depois lançou na prisão No final de tudo foi um grande vencedor Depois dele sendo escravo, foi a governando Te criticam, mas só Deus que te conhece Mas não dele gança isso, nada disso eles merecem Os acusadores falam o que querem Quanto mais eles te ofendem, Deus honra você A inveja é terrível, também é cruel Foi por causa dela que caí e matou a pele Invejado foi José pelos seus irmãos Lhe jogou no poço, depois lançou na prisão No final de tudo foi um grande vencedor Depois dele sendo escravo, foi a governando Te criticam, mas só Deus que te conhece Mas não dele gança isso, nada disso eles merecem Os acusadores falam o que querem Quanto mais eles te ofendem, Deus honra você Aprendi que não devemos somente orar A vigilância tem que estar em primeiro lugar O inimigo ruge feito um leão feroz Ele está ao derredor querendo nos tragar Aprendi que não devemos somente orar A vigilância tem que estar em primeiro lugar O inimigo ruge feito um leão feroz Ele está ao derredor querendo nos tragar Te criticam, mas só Deus que te conhece Mas não dele gança isso, nada disso eles merecem Os acusadores falam o que querem Quanto mais eles te ofendem, Deus honra você Te criticam, mas só Deus que te conhece Mas não dele gança isso, nada disso eles merecem Os acusadores falam o que querem Quanto mais eles te ofendem, Deus honra você Deus honra você Deus honra você